Bom dia, estou de volta hoje com perguntas que as pessoas deixam no canal. A gente falando sobre pombogira, o Paulo Rezende deixou uma mensagem no canal que ele falou que perto da casa dele tem no poste um papel falando que a pombogira faz amarração amorosa. E ele está perguntando se pombogira faz amarração. Amarração amorosa. E ele está perguntando se pombogira faz amarração. Então, bebezão, nesses cursos meus, nessas palestras, inclusive aqui no terreiro eu ensino muito isso. Pombogira em si, ela não faz amarração. Por quê? Utiliza muito a forma... Ah, foi a pombogira que fez amarração. Porque para a linguagem do conhecimento é mais fácil eu falar para você que foi a padilha, que foi a mulambo porque para você vai ser mais fácil. Porque você é leigo, você só está vindo até a mim ou até um outro dirigente pedindo uma ajuda espiritual na função daquele relacionamento. Então é mais fácil dizer o quê? Que é a padilha, que foi a mulambo, que foi a dama da noite. Por quê? Não é nem por maldade. Para o seu entendimento vai ser melhor do que eu sentar com você e explicar toda uma mironga. Se você for leigo na religião, você vai virar as costas e vai embora. Porque você vai achar que as coisas... Ah, é um feitiço, é maldade, ou enfim, vai criar um monte de confusão na tua cabeça. Então é utilizado como se fosse a pombogira, mas que na verdade, quem utiliza mesmo, quem pratica o trabalho, são outros espíritos. Ou seja, a gente já falou sempre aqui que a pombogira é um espírito de luz, que trabalha na linha da lei maior, então ela não vai se prestar a isso, né? Sim, por quê? É um nível que, que nem a pombogira, assim como todo Exu, todos os guardiões em si, eles estão ganhando o quê? Um grau superior. Sim. Então a padilha está aqui, um exemplo. A padilha está aqui. Então a padilha pega e faz uma amarração para o fulano. É a amarração, o que ocorreu? Olha, a padilha vai ter que tirar o fulano da esposa, tira o marido da esposa e traz para aquela mulher que tanto está desejando. A padilha vai fazer isso? Olha o processo todo. Ela não vai se prestar a isso porque ela não vai evoluir, né? Ela não vai ter evolução nenhuma. Porque imagina, ela vai destruir aquele casamento, ó, destruiu, abaixou. Então ela tirou o casamento, tirou o esposo da esposa, tirou. A padilha teve um nível menor. Aí depois vai vir uma outra junção, que é juntar aquela pessoa com você. Mas aquela pessoa está predestinando na tua vida? Ela é da tua vida? Está no seu destino? Não. Não dá. A padilha caiu. Então caiu a evolução. Ela não se presta a isso. Então não tem como. Então utiliza-se o nome, né? Porém, quem atua mesmo o trabalho são outros dirigentes. Então utiliza outros dirigentes que são especializados ali no trabalho, né? Daquela amarração ou daquele trabalho afetivo, né? Para agregar essa força. Apesar de a gente já falar muito de amarração, explicar, já falando sintomas, isso, aquilo. Várias pessoas ainda recorrem a esse tipo de coisa, né? Sim. Por quê? O desejo de você querer a outra pessoa faz você se cegar. Mas será que vale a pena? Sim. Será que esse preço que você vai pagar vai valer a pena? Porque veja bem, a partir do momento que você fizer atuar uma amarração, você vai estar prejudicando vários fatores, né? De repente, muitos dos casos, aquela pessoa é casada, tem uma estrutura familiar. Então você vai fazer o quê? Você vai destruir aquela estrutura familiar pelo teu simples capricho de querer. Eu quero, quero, quero. Fico cega, surda e muda, mas eu quero aquele homem para mim. Mas eu não pensei naquele homem se ele tem filhos, se ele tem esposa, se ele tem família. O meu ego, o meu desejo é tão grande que eu quero aquele homem de qualquer jeito. Então, aquela pessoa, ela se submete a gastar um dinheiro que não é tão barato, que não é nada barato, né? Para destruir aquele lar, para trazer aquilo para você. E muitas vezes, sem valer a pena. Porque quando não tem a raiz, quando não tem o conteúdo, você vai fazer da sua vida um inferno. Acaba não sendo feliz? Você fica infeliz, depressiva, porque você vai cair numa depressão para ninguém botar defeito. Você acaba se entregando na obesidade, no desgosto da tua própria vida e a consequência de tudo. Você destruiu aquela pessoa, aquele lar, destruiu a tua vida e destruiu aquela vida daquele que você trouxe. Nossa! Tem outros casos também, lógico. Tem aqueles casos de muitas amarrações que é feita, que na verdade, a pessoa já está no seu destino. Então, a pessoa já está ali na sua linha de destino. Então, eu trabalho na evidência, muitos outros trabalham no oráculo ou no búzio. Então, ali, a pessoa já vai saber que o João está no seu destino. Ah, o João já está no seu destino. Então, a partir do momento que você fizer algum trabalho, ali você já não vai ter tanta penalidade. Por quê? Aquela pessoa já está no seu destino. Então, a partir do momento que você atualizar um trabalho espiritual de magia, você só fez o quê? Empurrou. Empurrou. Ah, então, não tem pecado nenhum ali. E esse empurrãozinho que você está falando é o que você vai fazer no trabalho da partida? É o que a gente trabalha. É o adoçamento que você falou que vai fazer através do mel? Isso. Porém, por eu trabalhar muito na linhagem de preto velho, eu tenho muitas regras ali. Eu sou muito limitada, vamos dizer assim, em termos de feitiço. Porque eu trabalho nessa linha de preto velho, né? Então, tem regras. Porém, se olhar que o João está ali no seu caminho, eu te empurro para você. Caso contrário, olha, bebezão, ele não está no teu caminho. Ele está no lado da Maria ali. Então, a gente não vai mexer. Porque perante a linhagem de preto velho, eu estou entrando em uma alçada que não é minha. Ali cai a vandinha, cai você e cai todo mundo. Então, na minha linhagem, eu não posso fazer isso. Mas, se estiver na linha do destino, aí a gente faz o quê? O melaço. O adoçamento. Para quê? Para aquela pessoa ter um ajuste. Porque está no teu caminho, mas de repente está desnorteado, está com o obsessor, ou muitas vezes colocado feitiço. Então, você só vai alinhar. Limpa e alinha, que chamamos do adoçamento. Então, são dois pontos diferenciados. A gente convida você que está precisando dessa força, quer trazer essa força para a sua vida, bem participar do ritual da atração. Olá filhotes, esse mês de junho está entrando, que é o mês dos dias do namorado. Dia do nosso amado Santo Antônio, esse santo casamenteiro. E eu convido vocês, para esse dia 25 de junho, participar desse ritual da atração. Da lei da atração. Nós somos o que pensamos. Então, tudo que você pensa de uma forma positiva, ela se concretiza. Muitos confundem, ou muitos até então não conseguem entender o grau de tanta vibração, de tanta coisa gostosa que essa energia nos traz. Mames, pombogira é só uma energia feminina, é só para atrair amor? De jeito nenhum. Aonde traz uma energia, assim, totalmente ativa, para o bem-estar, para a alegria. De repente, você está com uma depressão, ou não tem força mais para viver. Esse ritual, ele vai estar ativando essas energias, tanto elas, vibrada para o campo afetivo, no amor, né? No campo afetivo, no lado profissional, para se tornar uma grande empresária, ou ter a vida sucedida em relação a dinheiro e a trabalho. De repente, no ramo de trabalho, começar a ser bem vista, aonde pisar, ser encantada, ter o axé. Também esse trono, ele nos traz também a prosperidade financeira, de engrenar a nossa vida financeira. Porém, esse trono e esse ritual do dia 25 de junho, nós vamos novamente estar trabalhando em todas as energias, em todos os caminhos. Porque Pombogira é isso, é o caminho, é a vivência, são tronos diferenciados, seja ele de amor, lado profissional, empresarial, caminhos em si. Estarmos de bem com nós mesmos, isso é fundamental. Porque a lei da atração, ela é uma energia que depende muito da forma que você pensa, ou até mesmo da forma que você age. Melhor de tudo, filhotes, que nesse ritual, a gente não vai fazer ritual para amarrar a vida de ninguém. Pelo contrário, a gente vai fazer um ritual para abrir os caminhos, para que essa moça linda que é Padilha e todas elas, traga a pessoa certa para a nossa vida, que abra os nossos caminhos aí, em bênção, em vitórias. Nesse ritual, é obrigatório novamente a foto. Se vocês quiserem, filhote, incluir no pedido a foto daquela pessoa que você quer que venha para a tua vida, ou de repente um relacionamento que vocês querem que melhore, enfim, mande a foto junto, tanto tua quanto da pessoa que você vai fazer o pedido, e venha fazer parte desse dia 25 de junho conosco. E nesse dia, filhotes, a Mames vai estar entregando para vocês um e-book. Nesse e-book, vocês tanto vão ter banho para atração financeira, financeira, atração amorosa, abrir caminhos em relação em todas as áreas da tua vida como material financeiro. Vou ensinar também a mironga de um perfume, de um bom perfume bem cruzado e bem utilizado, e de preferência, a partir do momento que cruza, ele não passa a ser mais de ninguém, a não ser de você mesma. Enfim, venha participar nesse dia 25, que dentro desse e-book, filhotes, tem muitas, tem muitas mirongas gostosas, que vai ser um grande prazer de ensinar e mostrar tudo isso para vocês. E vou ensinar para vocês também uma mironga muito antiga, que é o adoçamento, porém trabalhada por Padilha. Nesse dia e nesse e-book, todas essas mirongas vão estar ali com muito amor, com muito carinho. Então não perca, filhotes, nesse dia 25 de junho, todos podem estar participando, porque Pombogira, ela é luz, ela é caminho, ela é vida, ela é sexualidade, ela é tudo de bom. Quem tem pé e Pombogira, é só pedir que ela dá, Alaroê, 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 É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá, Ela é otara, quem tem pé e Pombogira.